O SER, Centro Educacional de Rolim de Moura, atende cerca de 234 pessoas com diferentes deficiências e recebeu uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para poder realizar alguns reparos. Não é isso, Silvana? Estamos aqui com a Silvana, que vai nos explicar um pouco mais como que esse recurso será utilizado. Exatamente, através de uma emenda parlamentar da deputada Jaqueline Cassol e do Ministério de Assistência Social, juntamente com uma parceria da Assistência Social do município de Rolim de Moura e Prefeitura, foi feito esse repasse para o Centro Educacional, onde nós vamos estar fazendo reparos na instalação elétrica do SER, pintura e o telhado. E isso vem numa hora muito boa, porque as nossas instalações elétricas são antigas, o telhado tem mais ou menos quase 30 anos, o que tem causado goteira, danificado alguns móveis, e a instalação elétrica estava causando preocupação com riscos, até de algo maior. Silvana, hoje o SER atende cerca de 234 pessoas. Fala para a gente um pouquinho desse trabalho, que ainda existem pessoas que não conhecem o trabalho do Centro Educacional aqui em Rolim de Moura. Exatamente, né? Então tem muitas pessoas que às vezes, ah, mas aqui existe um local onde recebe pessoas com deficiência? Existe, né? Nós fazemos um trabalho para pessoas de zero e não têm idade, né? Com todos os tipos de deficiência na área da educação e algumas questões de saúde, como fisioterapia, pediassuite, hidroterapia e esporte na questão de natação. O Centro Educacional não tem fins lucrativos e é mantido por doações, e quem quiser pode também contribuir em valores financeiros, alimentação, serviço prestado e até com a nota fiscal das compras no dia a dia. A gente aceita a doação de todas as formas, né? Uma que está sendo agora muito interessante através do seu cupom fiscal chamado Nota Legal, né? Quando você fizer uma compra, você pode baixar o aplicativo do Cefim e fazer a leitura do QR Code, da sua nota e vai vir uma doação, né? Pode destinar para o Centro Educacional de preferência e vai vir uma doação de 25 centavos de cada cupom. Também você pode vir até a instituição, doar, né? Ou em dinheiro, o seu tempo também, né? Voluntário, pode ser sexta. Aquilo que a pessoa sentir que ela pode fazer essa doação. As atividades, elas estavam no formato online, né? A partir do momento que tanto o Estado como o município fez o retorno da educação de um formato presencial para aqueles pais que aceitaram, né? A gente começou também. Mas agora, devido a essa reforma, a gente vai estar atendendo a educação no formato online a partir do dia 30, né? Segunda-feira, 30 de 8 de 2021. E a parte de fisioterapia, pediassuíte, natação, também vai ter uma pausa até fazer esses reparos.